De tudo um pouco com Beto Loiola, oferecimento BMWsar, Houston Bike, Carvalho Supermercado, Jardim da Ressurreição, Cemitério Parque, Elmo Restaurante, Imobiliária Metrópole. Bom dia! Hoje sábado, como é de praxe, a gente tem um encontro marcado comigo, com você, caro telespectador, do programa de Tudo um Pouco. E hoje nós iremos mostrar no programa uma entrevista com o ex-governador, ex-senador, deputado federal e atual presidente do SEBRAE, Freitas Neto. Também iremos levar aos lados de vocês a nossa tradicional, ou seja, as imagens da nossa tradicional carneirada, que aconteceu recentemente em nossa capital, que eu sou até suspeito de dizer. Mas foi um sucesso, com presença de colunáveis, políticos, empresários e dentre outros a seguir de Tudo um Pouco. E no quadro Sala VIP de hoje, nós temos um ping pong, ou seja, um ping pong, um bate-papo, com o ex-governador do estado do Piauí, Freitas Neto, que atualmente preside o SEBRAE do estado do Piauí. Bom, meus queridos telespectadores e ouvintes, no quadro Sala VIP de hoje, no programa de Tudo um Pouco, o nosso entrevistado, que eu costumo brincar com ele quando encontro, é o ex-tudo no Piauí, Freitas Neto, Antônio de Almenda Freitas Neto. Ele foi deputado estadual, prefeito de Terezina, deputado federal, governador, senador e ministro. Bom dia, doutor Freitas Neto. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com você na Sala VIP para conversarmos com seus telespectadores de todo o Piauí. Muito obrigado. Para este conversa, atualmente você está como presidente do Conselho do SEBRAE Piauí. O que você tem a falar para os nossos telespectadores sobre o SEBRAE e quais projetos, se você tem acesso, que o SEBRAE tem para desenvolver em prol do progresso e desenvolvimento do estado do Piauí? Na realidade, eu sou diretor de assuntos econômicos da Federação das Indústrias. Hoje, como tal, eu represento no Conselho do SEBRAE, sou um dos representantes da Federação e fui eleito pelos meus companheiros, membro do Conselho do SEBRAE, presidente do Conselho pelos próximos quatro anos. O SEBRAE é uma instituição que é reconhecida, não apenas no Piauí, é reconhecida nacionalmente pelo serviço de grande relevância que presta no apoio ao micro e ao pequeno empreendedor, ao micro e ao pequeno empresário. E por que o seu trabalho é relevante? Porque você verifica um país como o Brasil, que é um país que tem grandes indústrias, principalmente no Sudeste, mas a grande maioria dos negócios, dos empreendedores, são pequenos negócios, quer seja num estado menos desenvolvido como o nosso, num estado desenvolvido como São Paulo, os pequenos negócios, eles representam a maioria, eles geram mais impostos e eles dão mais oportunidade de trabalho. Daí a grande relevância do trabalho do SEBRAE em todo o Brasil. E no Piauí não é diferente. Praticamente todo dia nós temos novas ações. Esta semana mesmo está à venda aqui, a semana do micro empreendedor individual, onde tem vários empreendedores individuais que estão passando a semana aqui, com oficinas, treinando, aprendendo, ouvindo palestras, para que eles fiquem cada vez mais preparados para tocar o seu pequeno negócio. Aí você faz também como fizemos há cerca de um mês atrás, um grande encontro aqui com o co-patrocinador, tratando de energia solar, de energia fotovalvotaica. E também o SEBRAE tem um programa que tenta disseminar esse tipo de energia limpa para os pequenos negócios. Então o SEBRAE está onde estão acontecendo as coisas, do ponto de vista de relevância para a nossa economia, para a economia melhorar, para dar mais oportunidade de trabalho, para ter empreendimento. O SEBRAE está sempre presente, de portas abertas, e felizmente ele tem hoje uma imagem de grande eficiência no Brasil e no nosso estado. Doutor Freitas Neto, eu falei no começo da entrevista com você, você, eu tenho como homem realizado, afinal de contas você tem sua história no PIA. Eu lembro que eu, bem ainda garoto, no Curuísmo Social, e você era governador lá no Pirajá. Você mudou do palácio porque teve que reformar o palácio, eu lembro demais, você mudou para o Pirajá. E eu estreiei a minha entrada em gabinete de governador com você. Eu lembro demais. O que isso marca na sua vida, você ter sido tudo no seu estado? Porque não falta mais nada, inclusive você não está aqui por passar tempo. Você está aqui porque é uma pessoa competente, que é público e notório. Deixa eu lhe dizer, só para o professor, você lembrou bem, quando nós assumimos o governo, o Palácio de Carnarca estava numa situação que quase sem condições de funcionar. Nós aproveitamos e fizemos uma grande reforma devagar, passamos três anos reformando, porque tínhamos outras prioridades na área social, na área econômica, e transformamos ele num palácio de cerimônia. Ele, pelo decreto, ficou sendo a sede do governo. Nós desalugamos sete casas que tinham em torno do palácio, colocamos tudo no Palácio Pirajá, que era uma sede da Ematé, colocamos a Ematé em outra, bem instalada em outro prédio, e aquele prédio abrigou o Palácio Pirajá, que era o Palácio de Despachos do Governo, onde tinha sala, abrigou todas as casas, não tinha nenhuma casa alugada, tinha auditório, tinha restaurante para autoridade, restaurante para os funcionários do Palácio do Governo, enfim, funcionava muito bem. E hoje você sabe que o Palácio do Carnarca não tem condições de abrigar a chefia do Poder Executivo. Lá é uma espécie de veixano, porque é muito pequeno para abrigar. Apesar de ser muito bonito na cidade. Apesar de ser muito bonito, portanto, é que foi preservado como sede do governo. Ele seria a sede, o Presidente da República viria aqui, seria recebido lá, tinha o gabinete do governador, do secretário da casa, tinha um dia assim de se entregar, o dia do Piauí, entrega das medalhas, Renascença, seria na sede do governo, enfim, mas tinha o Palácio de Despachos, o Palácio de Trabalho, que era o Pirajá. Eu lembro que eu fui no seu gabinete naquele tempo, a máquina fotográfica era aquela pequenininha, e só a secretária assistindo, não me engano, uma delas era a Fátima Madeira Campos. Isso, era. E a Fátima me levou lá, tinha a Conceição Carvalho, que era a secretária de nível, não desclassificando as que estão aí. Me diga uma coisa. Mas eu só lhe respondi a sua pergunta. O senhor lhe respondeu. O que o senhor sinto? Eu me sinto, você disse, uma pessoa realizada, feliz e orgulhosa do povo do Piauí tem me dado todas essas oportunidades. Não é fácil um Estado dar um filho seu tantas oportunidades de servir no Legislativo, na Administração Pública, em várias funções, chefia do Executivo Municipal da Capital, chefia do Executivo Estadual. De modo que eu só quero agradecer. Quando as pessoas perguntam se eu ainda sou candidato a... Não, não sou candidato a nada. E ele faz essa pergunta. O povo do Piauí, o povo do Piauí já me deu mais do que eu me licia. Mas é verdade. E as pessoas não sabem. Olha, tem uma história. É muito engraçado na minha vida como colunista. Eu comecei a ser colunista social, doutor Freitas Neto, que eu costumo chamar de e-estudo. Você sabe, eu só lhe chamo de e-estudo porque você foi de tudo no Estado. Lá na cidade de Alto Longar, numa plificadora. E eu fui convidado para um evento para ser a prefeita de Terezinha, bem mais jovem do que hoje. Não é que você não está velho. Você é um homem seriente. Fui prefeito de Terezinha novinho. É, era um homem muito jovem, eu lembro. E eu fui a uma festa da Elvira no Lux Hotel. E eu muito jovem, acanhado, interiorando. Aí disse, senhora, eu prefeito de Terezinha. Eu tirei uma foto com você. Eu tinha uma coluna no jornal, a voz do gênio de papo de Campo Maior. E eu publiquei essa foto e ninguém acreditou na minha cidade que eu tinha tirado a foto com o prefeito de Terezinha. Porque naquela época, o prefeito de Terezinha, o governador do estado era outro estilo, não tinha internet, era só a fotografia. Era uma coisa totalmente diferente. E isso é que faz feliz a você, a mim que sou profissional, que hoje sou colunista na capital, já estou com muitos anos aqui. A gente tem história para contar. e eu sou uma das pessoas que admiro você pelas suas atitudes, pela seriedade que tem como homem público. Eu só quero agradecer sempre a atenção que você teve comigo e desejar tudo de bom. Nós somos amigos de muitos anos. De muitos anos. Eu sou daqueles que mantém a minha família. Mas é tão bom. Inclusive, eu fiquei tão feliz na minha carneirada, porque é bom quando as pessoas, no seu caso, você era meu convidado e você teve um problema de voo, o voo não foi. Foi desviado para São Luís. Você é muito gentil. Eu até falei isso no meu programa de rádio, você é muito gentil. Me passou uma mensagem pelo JAPRO. Eu já me deram notícia de que eu não cheguei aqui porque o avião desviou para São Luís por causa da Neblina que assistiram você dizendo. Claro, é muito ouvido. Eu fico muito feliz por isso. Afinal de contas, eu faço a coisa com muita responsabilidade, de amor. E é por isso que você hoje é meio entrevistado. Eu fico muito feliz. está no quadro Sala VIP. Muito obrigado pela atenção. Eu é quem agradeço essa grande oportunidade de estar aqui na Sala VIP com esse amigo de longas datas e conversando com esse bom, querido povo conterrâneo Piauí. Obrigado, senador. E presidente do Conselho Deliberativo, né? Do SEBRAE. Obrigado. Uma pausa para os nossos parceiros e comerciais. Sofisticação e esportividade tem nome. Novo BMW X1 2018. O melhor SUV premium da categoria. Motor 2.0, turbo flex com 192 cavalos. Bancos em couro elétricos com memórias. Faróis full LED. Novo BMW X1 2018. A partir de 179.950. Entrada de 60%. Taxa 0,59 em 24 vezes. E 3 anos de manutenção grátis. BMW XR. Avenida João 23. Minha escolha faz a diferença no trânsito. 2.0, 2.0, Today's gonna look good with the frame around it. Sunshine through the window pane. Hear music when you speak my name. There's a rhythm of a life here in the moment. So let's own it. It's gonna be a good day. It's gonna be a good night. It's gonna be a good day. It's gonna be, gonna be, Sempre perto de você Prontos pra lhe atender Preço justo, mais economia Pro seu dia a dia Grupo Carvalho Conhece bem você Qualidade, variedade Pensando sempre em você 32 anos Fazendo parte da sua vida O Cemitério Jardim da Ressurreição Oferece um ambiente acolhedor e bem cuidado Planejado para transmitir paz, conforto e tranquilidade para seus visitantes Um lugar onde todos também podem celebrar a vida Contemplando a natureza preservada Cemitério Jardim da Ressurreição Desde 1977 Eternizando memórias com respeito e dignidade Garanta seu jazigo ou cremação Imobiliária Metrópole Ajudando você a realizar o seu sonho Com muita transparência, seriedade e credibilidade há 15 anos Na Imobiliária Metrópole você encontra o imóvel que está procurando Casas e apartamentos prontos para morar E em ótima localização Imobiliária Metrópole Rua Benjamin Constante 1906 Centro 3214-6206 Bom gente, carneiro gostoso em Teresina É no Elmo que fica na Visconde da Parnaíba No Elmo tem a costela do carneiro que é uma delícia O risoto de carneiro Maria Isabel de carneiro A paçoca que acompanha aqui não é de carneiro Mas é uma paçoca gostosa E o filé de carneiro Vale a pena conferir O Elmo tem 21 anos Que serve a população piauiense aos visitantes Venha Teresina e procure o Elmo Na Visconde da Parnaíba Gente, eu de coração quero agradecer Aos nossos parceiros Colunáveis Amigos políticos Porque na nossa nona carneirada Eu até brinquei no evento Que dava para se realizar uma sessão Do Legislativo Municipal Foram tantos os vereadores que foram lá Que eu fiquei assim muito gratificado Por essa turma de políticos Fazer parte da parte de colunáveis De admiradores De leitores E de telespectadores E de prestigiar aquilo que a gente faz Com carinho, com amor Com responsabilidade e dedicação Que foi a nossa carneirada A de número 9 Como mencionei aqui no início Da apresentação do quadro E eu, claro Quero agradecer de coração As nossas parceiras Toda vez, né? Que se faz um evento Quando a gente tem sucesso Obtém sucesso A gente tem que realmente Estar feliz e grato E eu quero agradecer E dizer a vocês Que nós iremos agora acompanhar No quadro Eventos A nossa tradicional carneirada Que como eu citei Foi um sucesso Foi um sucesso E da vontade de saber Aonde está você Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Lágrima No escuro Lágrima No escuro Lágrima O Beto tem uma história No colunismo social No estado do Piauí E mais do que nunca Neste momento É um momento de confraternizar Com seus amigos E para brindar também O sucesso dele O Beto faz sucesso Não só no colunismo social Como na TV Bandeirantes Como na rádio Teresina FM Enfim É um momento que ele tem Agora Uma vez ao ano Desta carneirada De reunir os amigos E prestigiar o sucesso dele O Beto é um homem de sucesso Eu o conheço É da minha região Ele é de Alto Longar Eu sou de Beneditinos E sempre a gente Torce pelo sucesso dele O Beto é uma pessoa do bem É alguém sincero Honesto E faz do colunismo social O seu lema de vida Então Eu fico muito feliz Em estar aqui presenciando E dando esse Esse abraço nele Que é uma pessoa Que eu estimo Que eu gosto Eu fico feliz Pela identificação Pela forma Como ele Tem dado continuidade A organização desse evento Então Eu quero Sobrando dizer Que ele está de parabéns Para esse novo evento Um evento Que ele já faz Há nove anos Mas que cada ano Que passa Consegue ser Muito mais Do que o nosso dia Os eventos do Beto São fantásticos O Beto consegue agregar Essa quantidade imensa De amigos Em torno dos eventos dele E a carneirada É um ponto Forte do Beto É um momento De descontração De alegria Onde a gente vem aqui Abraçar o nosso querido Beto Loyola E ao mesmo tempo Degustar Dessa grande carneirada E desse grande Convívio social Para mim É um motivo De muita alegria E satisfação Sempre estar presente Nas carneiradas Do Beto Loyola Onde fica de fora Do convívio Do nosso amigo Beto Loyola É um cidadão de bem Um grande jornalista Uma pessoa Que quando chega O lugar É muito bem recebido É que agrega Que me trata bem Me trata bem A minha mãe Doutora Florian E a tia Gilvan Então é um amigo Particular E o Beto Acerta mais uma vez Ele faz um evento Bem afinado Com a realidade Do nosso estado É um evento Uma gastronomia excelente É um evento Que foca Na culinária Que é típica Do Piauí Que é a nossa carneirada E que a gente Vem para cá Para comer bem Tomar uma cerveja gelada Mas acima de tudo Para exigiar o Beto E bater um papo legal Com diversos amigos Que a gente encontrou aqui hoje O Beto é um cara bacana A gente se sente bem feliz Todo ano Ser convidado E estar presente Então Sempre uma alegria Encontrar amigos E comprar ternizar Então eu desejo aí Vida longa Muitas novas carneiradas Aí do Beto É um presente lindo Que ganhei do céu E olha que eu nem pedi Pro Papai Noel O Beto é um amigo Muito querido Eu tenho um carinho Muito grande por ele E uma amizade de família O Beto é uma pessoa Que sempre esteve ao meu lado Nas horas que eu precisei Na hora que meu filho precisou Que a minha nora precisou Então eu estou aqui presente Trazendo meu abraço E muito alegre de participar Por ver Tantos amigos aqui prestigiando Por quê? Porque ele merece Então meu abraço ao Beto E a vocês também O meu muito obrigado E guarde você pra mim Que entre a terra e o céu O nosso papel É dar amor pra não ter fim E que os anjos E guarde você pra mim Que entre a terra e o céu O nosso papel É dar amor pra não ter fim Olha, é um evento Que eu reúno amigos É o... Influente pra mim São meus amigos As pessoas que compram meus eventos E que vêm aqui me prestigiar Eu tenho muitos amigos Da sociedade tradicional E tenho muitos amigos Da sociedade emergente Mas aqui estão meus amigos Que todos pra mim Que estão aqui São influentes São pessoas que gostam do que é bom E esta carneirada Já se torna um evento social Do calendário do estado do Piauí Todo mundo marca presente É, não é... Alguns faltam Inclusive hoje teve uns amigos meus Que me passaram mensagem Pouco problema de voz Mas a festa está linda E vai ser linda Eu costumo servir um farto de churrasco Eu costumo reunir pessoas Que gostam de mim E aqui está a sociedade Não só a tradicional Mas como os emergentes Aquelas pessoas que prestigiam O que eu faço O que eu faço é com carinho Com amor Com muita experiência E aqui estão os meus verdadeiros amigos Um toque transcendental Um sentimento no ar Um beijo na boca Uma coisa bem louca Que faz meu coração parar E que os anjos me ouçam E guardem você pra mim Que entre a terra e o céu O nosso papel É dar amor pra mim E que os anjos me ouçam E guardem você pra mim Risonho entre dois rios que te abraçam Rebrilha sob o sol do Equador És terra promissor És terra promissor onde se lançam Sementes de um porvir pleno de amor Do verde exuberante que te veste Ao sol que doura a pele E a tua gente Refúgios cristalinos em chão agreste Lírio orvalhado respondente Verde que te quero Verde Verde que te quero Glória Verde que te quero Altiva Como um grito de vitória O nome de rainha altiva e nobre Realça a facerice nordestina Da graça jovial que te recobre Tereza eternizada, Terezina Cidade generosa, teis morena Eu agradeço a atenção de todos vocês Prometendo de voltar no próximo sábado E no domingo às 7 horas e 30 minutos Eu fico por aqui Muito obrigado e até lá Você me deixa tonto zonzo Quase como louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querubina Faz o sol me esquentar E quando é noite a lua Nina Terezina Que desatina até o sol raia Você me deixa tonto zonzo Quase como louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querubina Faz o sol me esquentar E quando é noite a lua Nina Terezina Que desatina até o sol raia De manhã eu olho pra Timão E sinto um gosto todo de Parnaíba Desaguar Então eu choro Transvoltantemente E alegro enchente no meu coração São dois veios vivos com as águas claras Desse Parnaíba Que não volta mais Apenas olho minha Terezina Como quem delira na beira do cais Apenas olho minha Terezina Como quem delira na beira do cais De tudo um pouco com Beto Loyola Oferecimento BMWs R Houston Bike Carvalho Supermercado Jardim da Ressurreição Cemitério Parque Elmo Restaurante Imobiliária Metrópole Sofisticação e esportividade tem nome Novo BMW X1 2018 O melhor SUV Premium da categoria Motor 2.0 Turbo Flex com 192 cavalos Bancos em couro elétricos com memórias Faróis Full LED Novo BMW X1 2018 A partir de 179.950 Entrada de 60% Taxa 0.59 Em 24 vezes E 3 anos de manutenção grátis BMW Isar Avenida João 23 Minha escolha faz a diferença no trânsito The day's gonna look good with the frame around it Sunshine through the window pane Hear music when you speak my name There's a rhythm of a life here in the moment So let's own it It's gonna be a good day It's gonna be a good night It's gonna be a good day It's gonna be Gonna be Let's go ahead You demand It's gonna be a good night Ah... Qualidade, variedade, pensando sempre em você 32 anos, fazendo parte da sua vida O Cemitério Jardim da Ressurreição oferece um ambiente acolhedor e bem cuidado Planejado para transmitir paz, conforto e tranquilidade para seus visitantes Um lugar onde todos também podem celebrar a vida contemplando a natureza preservada Cemitério Jardim da Ressurreição, desde 1977, eternizando memórias com respeito e dignidade Garanta seu jazigo ou cremação Imobiliária Metrópole, ajudando você a realizar o seu sonho Com muita transparência, seriedade e credibilidade há 15 anos Na Imobiliária Metrópole você encontra o imóvel que está procurando Casas e apartamentos prontos para morar e em ótima localização Imobiliária Metrópole, Rua Benjamin Constante, 1906 Centro Bom gente, carneiro gostoso em Teresina é no Elmo que fica na Visconde da Parnaíba No Elmo tem a costela do carneiro, que é uma delícia, o risoto de carneiro Maria Isabel de carneiro, a paçoca que acompanha aqui não é de carneiro, mas é uma paçoca gostosa E o filé de carneiro, vale a pena conferir O Elmo tem 21 anos, que serve a população piauiense aos visitantes Venha Teresina e procure o Elmo na Visconde da Parnaíba